Após o recesso de janeiro, o Legislativo voltou aos trabalhos nesta segunda-feira. Como não havia projetos para discussão nesta primeira sessão ordinária do ano, o presidente Kiko Paese abriu espaço para convidados. O deputado federal Renato Mollin participou da sessão e reforçou a importância das emendas parlamentares para os municípios. O dinheiro que vem para os municípios, o prefeito sabe, ele mal e mal dá para atender a população, mas não como deveria. Não tem dinheiro para fazer obras maiores, não tem dinheiro para fazer investimentos como deveria. E esse dinheiro se busca através das idas, através da força política, e muitas vezes é difícil. E muitas vezes esse dinheiro não vai para projetos que realmente são essenciais. E isso precisa ser corrigido. Nada contra governo nenhum, sempre foi assim, mas nós temos que fazer isso diferente. O presidente, fica muito pouco dinheiro nos municípios, não quer perder essa parte, mas seria, acredito, um grande avanço para o nosso país se nós conseguirmos aprovar isso. O presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Moisés Paese, também prestigiou a sessão. Em seu pronunciamento, enfatizou a relação entre a comunidade de Caxias do Sul e Farroupilha. Não podemos mais pensar o desenvolvimento dos nossos municípios, prefeito, de uma maneira individual. Temos que ter projetos que perpassem essa questão individual dos municípios e que consigam atingir o conglomerado, principalmente daquelas comarcas contíguas que são lindeiras aos nossos municípios. Então, Caxias do Sul, atento a este postulado de desenvolvimento social e regional, está aqui presente não somente para uma visita de cortesia, não somente para um convite, mas para uma intimação para que Farroupilha agora, a Câmara de Vereadores, na condução dos trabalhos através do Josué Paese, continue a se fazer parceira do município de Caxias do Sul. O prefeito Ademir Barretta anunciou que uma audiência pública sobre possíveis modificações da RS-122 deve ser realizada em breve. Nós temos um problema que foi levantado há cerca de seis meses ou menos também pelo Comando Regional da Polícia Rodoviária, o problema da travessia urbana da RS-122. E na semana passada, quando o Major Ordeli, que responde pelo Comando Regional, estava respondendo pelo Comando Estadual, nós estivemos em Porto Alegre conversando com ele e colocávamos mais uma vez a preocupação que nós temos na travessia da rua Porto Alegre, o André Colombo, com a rua São Jerônimo. Aí junto à Polícia Rodoviária Estadual, hoje passam cerca de 6 mil veículos por dia e fazem essa travessia urbana cerca de 2.500 veículos por dia e um número infinito de pedestres que fazem essa travessia. E a preocupação que nós temos então, e nós levávamos ao Major Ordeli, a possibilidade de, junto com o Daire, junto com o policiamento rodoviário, nós encontrarmos uma forma de fazermos um trancamento desta travessia. Por isso que nós queríamos então, a partir da predisposição dele, de que técnicos do Daire pudessem elaborar esse projeto para nós fazermos um trancamento que venha a ser aprovado pelo Daire e que nós possamos obter parcerias com o Daire, nós gostaríamos então de marcar uma audiência pública, convidando a Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Estadual, empresas que estão instaladas à margem da rodovia, mas, acima de tudo, a UAB, a União das Associações de Bairro e os presidentes das associações de bairros lindeiros à RS-122. Então, nós gostaríamos de discutir um sistema de trancamento, de obstrução, que desse garantia e segurança aos que circulam no trecho da Polícia Rodoviária Estadual até o acesso da Avenida Pedro Grandene àquele trevo, também, para a época bem concebido, mas para a realidade de hoje mal dimensionado, que acaba trazendo muitas preocupações. Então, nesse sentido, nós gostaríamos de convidar a Câmara de Vereadores para participar. Nós ainda não temos a data definida, nós deveremos marcar numa quarta ou quinta-feira para que haja possibilidade do Poder Legislativo estar presente, mas nós gostaríamos também, então, de manifestar essa preocupação que nós temos com essa travessia, especialmente porque nós estamos pensando em construir, junto à antiga travessia férrea, o antigo viaduto, construirmos uma passarela totalmente iluminada, com acesso a ela, tanto a leste quanto a oeste, por uma escadaria e por uma rampa, para que cadeirantes também possam fazer essa travessia, especialmente porque há cerca de 90 dias atrás foi colocado um sistema de proteção nessa passarela adaptada e já foram roubados de lá todos os postes metálicos e toda a tela pela nonagésima vez, mais ou menos, que foi colocado isso e, mais uma vez, roubado esse material. Então, nós pensamos em fazer uma passarela segura, com iluminação pública, com acesso por rampa e escadaria e projetando, porque há cerca de 200 a 300 metros dessa passarela está sendo construído o residencial Morada do Sol. Nesta primeira sessão do ano, os moradores da linha Boêmios usaram a tribuna para anunciar mais uma reunião sobre o projeto de asfaltamento da estrada que liga a localidade a Alto Feliz. Para nós discutirmos ou encaminharmos, assim, sobre o andamento da nossa causa, nossa eterna causa, esse asfalto que está tão difícil de conseguir, né? Nós sabemos de todas as ações que têm sido feitas e tudo, então, por isso que a gente está querendo que a comunidade seja a par disso aí, dos andamentos, de ver como está andando isso e para ver o desenvolvimento dessa obra, afinal de contas, que está difícil de sair do papel, né? Nós queremos aproveitar também para pedir para os vereadores que estão aqui presentes hoje, para vocês, que nós queremos criar uma comissão pluripartidária, unificando o poder legislativo daqui com o poder legislativo de Alto Feliz, a fim de nós termos mais força perante os nossos governos estaduais e propriamente federais também, né? Que a nossa comissão, ela tem força, ela tem uma abrangente. Mas se nós tivermos o apoio da Câmara de Vereadores, nós vamos chegar mais longe, nós vamos chegar mais. E é isso que nós estamos querendo criar. Independente de partidos, independente de siglas, nós queremos o apoio de vocês, para que nos ajudem a criar essa comissão e que essa comissão ande, desenvolva, né? Que nós conseguimos chegar no nosso objetivo, que é pelo menos começar a obra nesse ano, né?